Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar Onde a corretiva esperança chega já, começa a festança Através do Rio Negro, Eculândia e Paiaguas Vai descendo o Piquiri, o São Loureço e o Paraguai Tá de passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar Moda ligeira, é uma doideira, assanha o povo e faz dançar Ou moda lenta Que faz sonhar Onde a corretiva esperança chega já, começa a festança Através do Rio Negro, Eculândia e Paiaguas Vai descendo o Piquiri, o São Loureço e o Paraguai É, é por bom que tava lá, pular Tem vontade de regressar Só vou ter, eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá É, é por bom que tava por lá Nem vontade de regressar Nem vontade de regressar Nem vontade de regressar Só vou ter, eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá Fomos pra Corumbá Em janeiro En janeiro